Ah, você bebê! Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai se... Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai se... Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Solta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai se... Ninguém! Chama pra dançar! Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo Te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai se... Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem... Volta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai se... Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem... Volta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai se... Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem... Volta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai se... Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem... Solta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai se... Chama na pega! Volta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai se... Você acha que você pode vir aqui Me usar a qualquer hora? Poder não pode, não Mas você chega a piora E pra fazer gostoso Pra me iludir de novo E chame minha moça por chamar Que eu te chamo de amor Pode acreditar Que você é meu amor Meu motivo pra beber Meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar Que você é meu amor Que você é meu amor Meu motivo pra beber Meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar Que você é meu amor Cê acha que cê pode vir aqui me usar a qualquer hora Poder não pode não, mas cê chega que ora E pra fazer gostoso, pra me iludir de novo Que chame de amor só pro chamar, que eu te chamo de amor Pode acreditar que você é meu amor Meu motivo pra beber, meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Que você é meu amor Meu motivo pra beber, meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Que você é meu amor, meu motivo pra beber, meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor, que você é meu amor Meu motivo pra beber, meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Chama na pegada, Demigir É brava, papá É macho voz É pra tocar, é pra tocar Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade em nome sou eu, meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo, bebê Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Se tu ainda não me ouvir, tenho tanto pra dizer Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Olha pra quem era só o esqueminha O lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Esconde pra suas amigas Só que é amada no sigilo Olha, tá trocando uma noite de barra pra dormir comigo Domingo se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a mão, eu passo a mão Chama na pegada do MG Olha pra quem era só o esqueminha O lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Escolhe pra suas amigas Só quer amada no sigilo Olha tá trocando a noite de barra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim E não sente amor por mim Quais as armas me encontram pra fazer seus encantos Derama seu amor em mim, mas não gostou de mim E não sente amor, me fere, me guisca de amor Me foge, me alimenta, sabe que já me encontrou E agora estou sofrendo, me fere, me guisca de amor Me foge, me alimenta, sabe que já me encontrou E agora estou sofrendo, me guisca de amor Me fere, me guisca de amor, me foge, me alimenta Você sabe que já me encontrou, me guisca de amor Me foge, me guisca de amor, me guisca de amor Me foge, me alimenta, sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo, me guisca de amor 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 Vou voltar Eu vou falar que não quero beijar na sua boca Falar que te odeia Tirando sua roupa Mais de quatro paredes O quarto escuro Você vai ouvir ou eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Falar que te odeia Tirando sua roupa Mais de quatro paredes O quarto escuro Você vai ouvir ou eu te amo Por segundo Um segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Não vai achar mão de boa Trocar o meu beijo De outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Falar que te odeia Tirando sua roupa Mais em quatro paredes O quarto escuro Você vai ouvir, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Falar que te odeia Tirando sua roupa Mais em quatro paredes O quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijar na sua boca Falar que te odeia, tirando sua roupa Mais de quatro paredes, um quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijar na sua boca Falar que te odeia, tirando sua roupa Mais de quatro paredes, um quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo, um segundo Chama na pegada do MG Você quer mais sua voz? Pra tocar seu coração Chama na pegada do MG Vamos dançar, vamos dançar Novinha, faz maior tempo que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz maior tempo que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Dani se anda com o carinho só não pode se apaixonar Você tá numa sentição, não pode se apaixonar A Dani se anda com o carinho só não pode se apaixonar Você tá numa sentição, não pode se apaixonar Chama pra dançar Novinha, faz maior tempo que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz maior tempo que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Dani se anda com o carinho só não pode se apaixonar Você tá numa sentição, não pode se apaixonar A Dani se anda com o carinho só não pode se apaixonar Você tá numa sentição, não pode se apaixonar Ela tá numa sentição, não pode se apaixonar Dona plataforma que eu tô aqui de olho e eu senta Ela tá numa sentição, não pode se apaixonar Ela tá numa sentição, não pode se apaixonar Chama pra dançar Só que é o Márcio Góes, falando de amor Primeiramente bate suas armas Pra me machucar tanto as suas palavras Eu estou querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E é só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra vir lá longe um do outro Como se o Tubaça se arriscasse Procurando corte São dois corações discutindo quem é o mais forte Você com raiva me atacando E é só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra vir lá longe um do outro Como se Tubaça se arriscasse Procurando corte São dois corações discutindo quem é o mais forte São dois corações discutindo quem é o mais forte Primeiramente bate suas armas Pra me machucar tanto as suas palavras Eu estou querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E é só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra vir lá longe um do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra vir lá longe um do outro Como se Tubaça se arriscasse Procurando corte São dois corações discutindo quem é o mais forte Você com raiva me atacando E é só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra vir lá longe um do outro Como se Tubaça se arriscasse Procurando corte São dois corações discutindo quem é o mais forte São dois corações discutindo quem é o mais forte Quando chega em casa Depois de três dias de vaguejada E ela não tá lá Pra mim abraçar A pior parte é Saber que ela não é Saber que ela não é Que ela não é Obrigado.